De volta com a Educadora Entrevista, aqui na companhia do professor Luiz Fernando Trentin. Professor, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Luciano. Muito obrigado, Educadora, por abrir as portas para a divulgação do Educarte. Bom, caracterizado como apresentador do Educarte. Vamos falar um pouquinho de como é que surgiu a ideia do programa. Vamos lá. O programa, essa ideia já é bem antiga, viu, Luciano? Eu tenho essa ideia desde 2008, 2009, porque foi uma época que eu trabalhei com material didático. E eu queria muito tirar o material didático do impresso e levar para a TV, de alguma maneira. E com uma linguagem infantil. Então eu escrevi esse projeto na época. E eu apresentei esse projeto para a equipe que trabalhava comigo. Acharam bastante interessante, muito legal, mas aquilo ficou meio que estacionado. Os anos passaram, né? As coisas foram acontecendo. Em 2016, eu fui com o Coral para a TV Claré. Nós fizemos uma gravação. Lá em Rio Claro. Lá em Rio Claro, isso. E andando pela TV, sabe quando você começa a visualizar aquele seu projeto lá de trás, né? Poxa vida, daria super certo se nós pensássemos em alguma coisa, se nós reestruturássemos esse projeto. E aí eu conversei com um dos funcionários que estava ali e falei para ele que eu tinha esse projeto. Ele, nossa, que legal. Então, será que você não poderia reescrever, né? Fazer esse projeto novamente com uma nova linguagem, né? Com uma estrutura nova e passar para a gente. E aí eu montei esse projeto pensando num programa infantil que falasse sobre contação de histórias, que estimulasse essa criatividade por meio das histórias, né? A criatividade infantil. Que falasse também sobre a construção artística, uma construção artística diferente, né? Pensando na questão da sustentabilidade, pensando na questão do não comprar, do aproveitar, do refazer, do criar. E também na interação, né? Como nós conversamos que tudo que a gente fala para a criança acaba se tornando uma lei, né? Então eu pensei nessa questão da dica, de oferecer algumas coisas assim de qualidade para as crianças. E aí eu sentei, pensei em tudo isso e reescrevi. E como eu sempre trabalhei com arte, né? Professor de arte e tudo, eu pensei na figura do professor de arte fazendo isso. E aí quando eu mostrei o projeto para esse amigo, né? Que eu fiz lá na TV, que é o TG, que é um câmera. Ele falou, nossa, muito legal. Vamos levar para o padre. Quando nós entramos na sala do padre, o padre gostou bastante também. Falou, calma, vamos pensar a longo prazo. Ele é um cara muito visionário, muito assim, consciente. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos. E aí eu apresentei o projeto em 2016. No começo do ano de 2018 agora, 2019, perdão. Nós sentamos novamente e aí as coisas foram tomando outros rumos. Olha, nós temos esse formato aqui no projeto, mas nós precisamos criar um novo formato agora, que é o que nós temos aqui. E aí eu reescrevi, então, pensando numa versão mais enxuta, mais curta, né? Mas sem tirar a característica do programa e as coisas foram acontecendo. Nós começamos a fazer as gravações logo no meio do ano, ali em junho, julho, e o programa estreou lá na TV Claré em outubro. Perfeito, perfeito. E quando se pensa na concepção, a concretização, é lógico que tem toda a elaboração mesmo e até a prática, né? Olha, eu tenho que fazer toda a parte, vamos pensar assim, do trabalho manual. Não é o trabalho manual ao vivo ali, é um passo a passo, até porque tem o tempo de secagem, tem toda essa questão que tem que ser pensada. Olha, é muito engraçado porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, você faz tudo lá? É muito engraçado porque a gente tem uma visão de TV, né? E as coisas, elas acontecem de uma outra maneira. Eu escrevo todo o roteiro do programa, então eu tenho que escrever tudo o que vai acontecer para passar para o pessoal da produção. E aí quando eu vou escrever, eu já tenho que pensar em algo que eu possa fazer e levar todos os materiais separados para eu confeccionar lá, né? E como nós temos assim um tempo marcado para a gravação dos programas e nós precisamos aproveitar esse tempo, não dá para eu ficar assim, é, ai, faz, espera um pouco, depois faz, então eu tenho que pensar em coisa rápida, né? Então eu já levo o secador, já levo as coisas meio que semi-prontas, né? Para chegar na hora de colar, está ali, secou, acabou, porque eu faço tudo antes e eu levo e eu confecciono no momento da gravação, só que eu tenho que pensar nisso mesmo, porque não dá para a gente ficar esperando muito, porque a gente tem que aproveitar ao máximo, você que trabalha com TV, você sabe disso, né? A gente aproveita ao máximo o tempo que a gente está ali, para não ter que fazer de novo, né? Então assim, o que dá para a gente simplificar, a gente simplifica, mas o resultado fica muito legal mesmo. Quando a gente olha, né, você pensa e fala, poxa vida, como que, né, o trabalho que sai ali da sua cabeça, da sua mente, e você concretiza aquilo, é realmente muito gratificante. Criada a concepção do programa, começam as gravações, você grava em pacotes, né? Sim. Em um volume grande, que também exige um fôlego, né, Luiz? Nesse sentido de corre, né? Porque demanda uma pré-produção muito grande, e também é um fôlego na hora de gravar tudo isso. É, é muito legal, né? Porque quando a gente está do lado de fora, a gente imagina que é uma coisa, e quando a gente começa a fazer, a gente percebe que é outra completamente diferente. Então, o fato, por exemplo, de fazer o programa acontecer, eu tenho que sentar e escrever o roteiro. A primeira coisa acontece no roteiro, né? E o engraçado é que você faz o roteiro, você escreve, e a hora que você está gravando, você percebe que as coisas vão criando outros rumos, né? Rumos diferentes daquilo que você estava pensando ali, às vezes ideias novas que surgem no momento que você está gravando, e você tem que mandar bala naquela ideia e fazer o negócio acontecer. Então, assim, a hora que você falou do caso de gravar os blocos, precisa ser assim porque a gente tem que aproveitar o dia, né? Porque eu não gravo em Batatais, todas as gravações, elas acontecem em Rio Claro, no estúdio da TV Claré de lá. Então, nós temos que aproveitar aquele momento ali. Então, às vezes a gente grava de cinco, sete programas de uma vez no sábado. Então, geralmente eu fiz assim, um sábado eu gravo, e um sábado eu escrevo os roteiros, porque você tem que pensar na questão de ligar, né? O programa, ele é completamente contextualizado. Então, a Contação de Histórias tem uma proposta que vem a criação, que é o momento da arte, porque eu trabalho com momentos. Eu gosto muito de falar de momentos, né? Essa visão pedagógica com a criança, ela é muito importante para a criança saber que existe um momento para cada coisa, né? Então, agora é o momento de ouvir, momento da história. Não precisa parar para ouvir a história. Depois é o momento da arte. Agora eu vou confeccionar. E o momento da arte é concatenado, contextualizado, com o momento da história. E depois vem a dica, né? A interação com as crianças, com as fotos, e isso é muito bom. E você estava falando desse retorno, né? Com as fotos, da participação, dessa interação. E é interessante isso, né? O reflexo que isso dá e de ter esse espaço de feedback mesmo, da criança mandar o material. Isso é muito importante, né, Luciano? Porque a partir do momento que você dá a oportunidade para a criança interagir com o programa, você também tem um resultado, né? Poxa vida, se está assistindo, se está mandando a foto, é porque está gostando, né? Eu recebo muitos áudios, muitas fotos. É porque o programa precisa ser selecionado. Então o pessoal que faz a edição, às vezes eu nem vejo as fotos. Eu vejo só a hora que foi para o ar, né? Então eu fico muito feliz, às vezes, de ver crianças aqui da cidade, crianças de outras cidades. Então é o feedback que o apresentador tem, que a produção do programa tem, em relação àquilo que está sendo proposto para a família. Então quando eu vejo as fotos, eu fico muito feliz. E às vezes eu chego um pouquinho mais cedo, na hora das gravações, eles põem os áudios para a gente ouvir, colocam as fotos. E é muito legal, é muito bacana. Porque você vê que o carinho é muito grande. E a criança é muito pura, né? Esse feedback da criança é sempre muito imediato. Se a criança gosta, ela gosta. E se ela não gosta, ela não gosta mesmo. Então esse feedback é importante para o apresentador e para o programa, com certeza. E também é interessante ver o resultado da produção delas. Sim. Do que foi produzido, que isso é legal também, né? Porque tem essa devolutiva. Sim. Muitas crianças mandam fotos, inclusive, com os objetos que confeccionaram no momento da arte. Isso me deixa mais feliz ainda, porque, poxa vida, absorveram a história, absorveram a construção do momento da arte e mandaram a foto. Mas é muito interessante quando a gente para para falar dessa devolutiva das crianças, porque o nome Educard foram os meus alunos que escolheram. Então eu sou muito feliz e muito grato por isso que aconteceu. Porque no início, o programa tinha um outro nome. Quando eu escrevi o projeto, fiz a nova estrutura para apresentar, o programa tinha um outro nome, não tinha nada a ver com Educard. E as coisas foram acontecendo, aí eu inventei um outro nome ainda e coloquei lá. Aí o pessoal da TV me ligou e falou, Luiz, vamos fazer o seguinte, esses nomes são superlegais, mas a gente tem que pensar no que a criança vai receber. Faz uma enquete, mas não fala nada que é para um programa de TV. Daí eu entrei em uma das salas que eu dava aula naquele ano. E eu falei para as crianças, olha, vamos imaginar que eu, o professor Luiz, vou ter um canal no YouTube. Eu falei assim para eles não pensarem em nada relacionado ao programa. O que vocês acham? Esse canal vai falar sobre arte, vai falar sobre interação, vai falar sobre contação de histórias. O que vocês acham? Como vocês acham que deveria chamar esse programa, esse canal no YouTube? E aí as crianças começaram a escrever. Eu dei os papeizinhos, eles escreveram, eu falei, vamos fazer uma votação. Aí tinha lá Educarte, tinha os outros nomes e alguma coisa ligada com cultura. Eu falei, vamos fazer as votações agora. Quem escolhe esse? Aí Educarte ganhou. Eu falei, então tá bom, então vai chamar Educarte. Passou o tempo, comecei a fazer as gravações do programa e depois que aconteceu a estreia, no dia da estreia, inclusive eu falei para as crianças, depois eu passei na sala deles para agradecer e eu deixei claro que o nome do programa Educarte foi escolher deles. Então esse nome não é um nome que veio da minha cabeça ou da produção do programa. Esse nome, ele foi escolhido pelas crianças, pelo público e isso me deixa muito feliz, porque é para eles que eu escrevo, é para eles que eu faço. Nós estamos falando a respeito do Educarte, programa produzido aqui pelo professor e que vai a partir do dia 6 ao ar aqui pela educadora, após o educador em entrevista. Quando se pensa, professor, na concepção desse programa, vamos falar de cada bloco, especificadamente, o que tem em cada bloco e qual a proposta de cada bloco do programa. Sim, vamos pensar então nessa ideia de contextualizar. Então quando eu fui pensar na ideia de escrever um programa infantil, a primeira coisa que me veio à mente é o que as crianças precisam. Então eu preciso atender a necessidade das crianças e hoje as crianças precisam sentar, ouvir e imaginar, porque é tudo muito pronto, elas não imaginam, elas têm muita dificuldade de sentar e ouvir, tem muita dificuldade às vezes de fazer, porque recebe pronto de alguém. Então na hora de escrever essa proposta eu pensei nisso. Então a abertura do programa sempre vem com a contação de histórias. E nessa contação de histórias, perdão, nessa contação de histórias eu coloquei a criação. eu não trabalho com o objeto pronto, eu não trabalho com a imagem, com a ilustração da história, eu trabalho com o lúdico para que a criança possa imaginar a cena. Então se eu vou contar, por exemplo, a história de uma ovelha, eu pego um emaranhado de lã para contar a história da ovelha, eu não pego uma ovelha pronta. Se eu vou contar a história, por exemplo, de uma cigarra, eu utilizo um apito. Então é essa a proposta de fazer com que a criança imagine a cena. Então o primeiro passo é esse, da divisão do primeiro bloco, eu tenho o momento da história, a criança para para ouvir a história. Depois, nós temos o momento da arte, como eu falei para vocês, a ideia do momento, de ter a noção que agora é o momento de fazer isto, agora é o momento de fazer aquilo. Então no momento da arte, a primeira coisa, nós vamos contextualizar, eu vou tirar a arte de dentro da história que eu contei. Então eu tiro a ideia dali. Então se eu contei a história, por exemplo, de um pássaro, nós vamos confeccionar um pássaro. Se eu contei a história, por exemplo, de uma cigarra, a cigarra e a formiga, nós vamos confeccionar uma formiga. E aí, o confeccionar, porque aí a criança pensa assim, mas eu não tenho isso na minha casa, eu não tenho como comprar. Então a ideia do programa, ela vai completamente contra o comprar. Eu sempre falo para eles, você vai trabalhar com aquilo que você tem na sua casa. O que é que você tem aí? Você tem essa caixinha de ovos? Ah, não tem? Então você vai usar uma outra coisa que substitua e que vai dar o mesmo efeito. E na hora de falar sobre as cores também, eu trabalho muito com eles assim, olha se a formiga é sua, o pássaro é seu e você pode pintar na cor que você quiser. Porque geralmente, às vezes, alguns educadores ou até mesmo os pais, eles impõem isso para as crianças. Que o céu tem que ser azul, que a árvore tem que ser verde, que o mar tem que ser azul. E não existe isso. Se a criança está imaginando a cena, se ela tem aquilo na cabeça dela, ela precisa criar. Então eu trabalho muito com isso. E a questão da sustentabilidade que eu acredito que é um ponto-chave nesse bloco. Porque nós aproveitamos caixas de leite, caixas de ovos, garrafinhas pet. Nós trabalhamos com tudo que a criança tem em casa. Ah, mas eu não tenho. Mas tem o vovô que tem, tem a titia. Porque como eu falo muito da família, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. O Educard é o programa da família. Então nós precisamos ter aí a interação de todos. E depois nós voltamos então, depois que eu termino o momento da arte, nós voltamos com a dica do pincel mágico. O pincel mágico é uma animação que é feita pelo pessoal da produção. Uma animação fantástica de um pincel que eu escrevo o roteiro falando de dicas para as crianças. Como por exemplo, desligue o celular, olhe no olho das pessoas, fale que você ama. Você já organizou os seus materiais da escola hoje? Você já estudou para a prova? Você já fez a sua tarefa? Já organizou o seu quarto? Tudo de uma maneira bem contextualizada. E nós fechamos, o último bloco é o bloco das fotos. Nós já falamos um pouquinho que é o boneco, que é o JP, que é manipulado por um dos artistas da TV Claré, lá de Rio Claro, que é fantástico. Então ele tem toda uma... Nós criamos toda uma trajetória para ele, porque eu sempre pergunto, cadê você, JP? E ele viaja pelo mundo todo. E aí nós colocamos o país, colocamos as curiosidades desse país, algumas questões relacionadas à cultura, porque de repente a criança imagina aquele país, ela pensa em algo. Então a gente destaca isso. E depois que ele fala do país, o lugar onde ele está, ele mostra as crianças aí que estão interagindo com o programa, que mandam as fotos, os vídeos e tudo mais. E aí nós finalizamos dessa maneira, mostrando para a criança que quando eu imagino, quando eu paro para ouvir, que eu paro para me organizar, eu consigo produzir. E a proposta do programa é justamente essa, é a produção. Poxa vida, eu fui capaz de fazer isso, eu fui capaz de construir, eu ouvi a história, eu imaginei a cena e acabei construindo esse objeto. Mesmo que não construa na hora, no momento que o programa está acontecendo, mas em algum momento a criança vai ter a vontade de sentar certamente com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, porque nós temos um modelo de família hoje diferente, né Luciano? Então nós temos que valorizar isso também. A criança precisa ser amada, ela precisa ter uma família, seja ela no modelo que for. Sem dúvida. Fátima Medeiros, parabenizando pelo seu trabalho, está acompanhando e muito feliz pelas suas realizações. Muito obrigada. Também quem está acompanhando aqui, Ana Paula André da Fonseca, parabenizando pelo lindo trabalho, as filhas não perdem nenhum episódio e perguntando se ele vai ser exibido desde a primeira temporada aqui na Educadora. Sim, vai começar do primeiro episódio, né? Então nós vamos fazer agora esse primeiro lançamento aí agora nas férias. A partir do primeiro episódio, eu acredito que nós iremos aí até o décimo sétimo, acredito que até o décimo sétimo vai dar para passar. E é interessante essa questão também de ver o desenvolvimento, né? Acho que quando você olha para o primeiro episódio, como você está produzindo agora, essa dinâmica. A equipe é muito competente, né, Luciano? Então quando você vê a equipe toda engajada, o pessoal da TV Clare, eles são muito competentes, então a gente percebe que todos estão assim, abraçaram a causa. O Claretiano Rede de Educação abriu as portas, né? O padre Luiz aí que foi o... que deu a confiança, que acreditou no trabalho e quando você vê que o programa está acontecendo, você vê que não sou eu, né? É uma equipe muito grande, você trabalha com televisão, vocês aqui sabem muito bem disso, que não é só o apresentador, né? Existe uma equipe muito grande envolvida para que tudo aconteça da melhor maneira, né? Perfeito. A Luiz Fabiano Nalaura também parabenizando pelo trabalho. Rogério perguntando, né, como é que é ver o filho pronto aí e a repercussão disso? Ah, que legal. É realmente um filho, né? Porque você idealiza, você pensa, né? Como que eu posso fazer, né? E aí você começa a fazer as gravações e quando você assiste, quando eu assisti a primeira vez foi muito engraçado, porque eu fiz um monte, fiz um bloco, né? Fui gravando, 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 aí me ligaram, ó, vai ser a estreia tal dia. Aí fiz a propaganda da estreia, divulgou a estreia, mas eu não vi nada editado. Eu não tinha visto o programa inteiro com o catenado, né? Com a arte e tudo mais, com o fundo musical, os efeitos. E aí o padre chegou e falou, Luiz, a estreia vai ser tal dia, você vai colocar todas as crianças no Salão Nobre e você vai assistir com as crianças e vai fazer uma interação. Entra vestido, faz alguma coisa. Eu, senhor, como que vai ser isso, né? E aí eu falei, então eu não vou assistir. Ah, Luiz, a gente pode te mandar no meio. Eu falei, não, nem me manda porque eu quero assistir com as crianças. E foi muito divertido, porque eu sentei junto com as crianças ali, né? E a hora que soltou, elas começaram a gritar, bater palma, foi uma interação tão boa. porque é como se realmente você tivesse ali, né? A sua ideia sendo realizada, o seu sonho, né? Porque a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Eu falei agora com a Geralda que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não trabalha. A gente é feliz. Sem dúvida. Então eu sou muito feliz, sou muito grato, porque a hora que eu estava ali, que eu vi o quanto as crianças gostaram, o quanto eles receberam aquilo com muito carinho, me fez muito bem. Realmente é como um filho mesmo. Sem dúvida. Bem colocado. E continuando com todas as atividades, Com o coral, com as aulas. E como é que é a repercussão dessa questão, né? Com as crianças, né? Que assistem e depois comentam na aula. É verdade. Eu estou no Claretiano Colégio São José, né? Eu trabalho lá com musicalização, né? Eu sou um professor, às vezes as pessoas me falam, ah, professor bugiganga, né? Porque eu atuo em várias áreas, né? E é muito interessante, porque você vê que essa devolutiva, ela é muito imediata. Então, já teve dia eu entrar na sala de aula, eles fecharem a porta, escreveram na lousa, né? Educarte, parabéns, Chiu Luiz. Aí fizeram uma fila, segurou os papelzinhos, pra pedir autógrafos, tirar foto, né? Então, a devolutiva da criança, ela é muito rápida e muito sincera. E é muito legal, né? Sem dúvidas, você entrar... O professor é artista, né, Luciano? Eu acredito que todo educador, fica aqui o meu abraço pra todos os educadores do Brasil, que é uma profissão, assim, que eu sou apaixonado. Me apaixono pelos professores que me deram aula, pelos professores que eu trabalho, os meus colegas de trabalho que são fantásticos. E eu estou na sala de aula muito feliz, porque ser professor é ser artista, né? Porque a gente tá ali fazendo tudo acontecer pra eles e são coisas que eles visualizam, que eles participam, que eles vão levar pro resto da vida, né? E o figurino educarte tem que ficar no carro o tempo inteiro, que de vez em quando tem que acionar. Sabe que já aconteceu isso. Tio, você não tá com o seu jaleco hoje, com o seu chapéu, eu falo, não, mas hoje eu vou dar aula, não vou fazer o educarte. Muito legal isso daí, né? Às vezes tem que incorporar outras aulas. É, porque na verdade o professor Luiz e o apresentador do programa educarte, eu brinco, não tem diferença nenhuma, são campos diferentes. Na sala de aula tem hora que eu tenho que atuar de alguma maneira mais séria, né? Enfim, mas na hora de apresentar o programa, é o mesmo professor, né? Tanto que o programa, ele coloca o professor Luiz como apresentador, porque é o professor Luiz mesmo, não é um personagem, eu não criei um personagem pra apresentar o educarte, né? Eu trabalho com teatro também, mas na hora de apresentar o educarte, eu sou o professor Luiz, eu uso aquilo que eu construí durante todos esses anos em sala de aula mesmo. Sem dúvida. E tem a questão da interação no outro sentido, das pessoas mandarem dicas? Sim, claro. Olha, tem essa história, tem esse... Sim, às vezes eu recebo algumas mensagens no MSN do Facebook, né? Porque as pessoas às vezes visitam o meu Facebook, Instagram, até mesmo o WhatsApp. Olha, por que você não faz uma atividade assim? Por que você não conta a história tal? porque os adultos... O que eu acho muito interessante, Luciana, é porque como é um programa que tem uma proposta mais retrô, né? Porque eu busco o que foi destruído por alguns anos, né? De conteúdo infantil que é proposto pras crianças hoje, que não tem conteúdo pedagógico. Então eu busquei a contação de histórias, eu busquei a construção. E os adultos, eles ficam muito vidrados nisso. Então tem pessoas adultas que falam assim, nossa, eu adoro ouvir você contando histórias. Olha, minha filha tava lá comigo, acabou que eu terminei de fazer o pássaro, porque eu achei tão divertido que eu quis fazer. Então os adultos, eles interagem muito, né? Essa questão assim de eles gostarem bastante também. Então o programa não é só da criança, ele também é pra família, né? Eu falo muito disso, o programa da família. E é uma questão também que foi, e que era comum mesmo, né? Na própria cultura. Sim, anos 80, anos 90, isso era comum. Eu fui criado na frente da TV, né? Então assim, eu ficava com a televisão ligada na cultura, SBT, manchete. Então assim, todos esses programas, eles construíram algo dentro de mim culturalmente, né? Pensando na questão do teatro, da música, né? Porque eu também sou professor de música, então tem toda essa questão. Isso foi construído. E aí durante alguns anos, o que eu percebo é que a gente liga a TV e não tem esse tipo de conteúdo para as crianças. Então eu tentei buscar algo que incentivasse a leitura, a literatura, a criação, o fazer artístico, né? E o ouvir, que é o mais importante, porque hoje as crianças estão assistindo os vídeos no YouTube, vejo pela minha filha que tem sete anos, quero mandar um beijo para ela, beijo Alice, papai te ama, está vindo a Luísa aí também. E aí ela assiste, de repente ela já troca o link. Ela não finaliza. Então eu sempre falo para ela, olha, você começou uma coisa, nós vamos até o fim. Então assim também é com a TV. A criança está ali com o controle remoto na mão, ela não achou interessante, ela troca. Então a proposta do Educard é justamente construir novamente, porque essa proposta ela não é de agora, ela já é antiga, né? Como eu falei, década de 80, década de 90, em que a criança sentava para ouvir. Lembra do senta que lá vem a história, né? Quem nunca parou para ouvir isso, né? Perfeito. Luísa, eu quero agradecer imensamente a participação aqui conosco, né? Eu que agradeço. Partido dia 6 aqui na grade da emissora. Parabenizar pelo trabalho, não só à frente do Educard, mas enfim, com o coral, com as aulas, com tudo isso que a gente aprendeu a admirar muito. e o programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, educadora, pela oportunidade. Ao Claretiano Rede de Educação. Muito obrigado. Gratidão sempre, tá? Só chamar que estaremos aqui novamente. E você que está aí em casa, fique ligadinho então, porque a partir do dia 6, Educard para você e toda a família. e que tem melhor a família. e que tem melhor a família. E você que tem melhor a família. Ekaaque é agora. E a família é hoje. Não recebe? E aí E aí E aí que está lá.